É uma plataforma diferente para pagamentos bancários tradicionais, um sistema desenvolvido pelo Banco Central. O PIX não é um aplicativo e nem um banco. Não é necessário, por exemplo, abrir uma conta específica para usar. A ideia do PIX é exatamente diminuir a complexidade nas transações bancárias. Atualmente a gente precisa mandar vários dados para conseguir completar essa transação. Isso vai ser simplificado. As pessoas também estão se agradando de outra novidade. É o fato de poder fazer transferência entre instituições bancárias sem custo. O PIX é uma nova forma de transferência de valores e pagamento de despesas via boleto bancário. O PIX, ao contrário do que hoje é o TED e o DOC, ele pode ser feito 24 horas por dia todos os dias e ele não tem custo para pessoa física. Ele funciona person to person, pessoa para pessoa diretamente. Inclusive a pessoa que recebe o valor do PIX, ela necessariamente não precisa ter uma conta bancária. Ela pode simplesmente ter uma conta num prestador de serviços de pagamento, que é diferente de um banco. Amanda é diretora de vendas e já fez o procedimento de cadastro da chave de endereçamento, que pode ser um e-mail, CPF, número de telefone ou código de números e letras. A facilidade do PIX vai melhorar o andamento de tantos pagamentos e compras que ela precisa fazer. Então você ter essa facilidade de não pagar nenhuma taxa, de não ter limite de horário, de poder transferir também aos finais de semana, vai facilitar muito. E é aquela coisa, a gente tem que se atualizar porque é um serviço que vai ser obrigatório daqui a um mês. Então a gente tem que correr, aprender mesmo sobre esse uso, porque ele vai ser constante. Apesar das vantagens, é preciso tomar cuidado com as possibilidades de fraudes e golpes. As medidas de segurança incluem você somente fazer o cadastramento da sua chave PIX pelo aplicativo oficial do banco e baixado pela loja oficial do seu dispositivo, Google Play Store no Android ou App Store no caso do iPhone. Não utilize aplicativos ou links para sites de terceiro, mesmo que eles prometam agilizar ou simplificar o processo. Só faça seu cadastramento, só coloque suas informações no aplicativo do seu banco.